E hoje nós iremos falar sobre um dos temas mais pedidos do mês, o vídeo das fragrâncias favoritas. Das chegadas do mês de fevereiro, quais foram os melhores, os escolhidos do mês. Separei aqui uma seleção top, com perfumes importados, nacionais, inspirados e também perfumaria de lixo. Uma lista completa, só com os filés, só com os tops do mês. Tá ansioso pra conhecer essas fragrâncias aqui? Fica até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas, então, bora começar aqui com a perfumaria importada, galera. Eu quero começar com essa fragrância top aqui, que é o Terre de Hermes, na versão Parfum. Galera, eu fiquei simplesmente apaixonado por este perfume. Eu conheci ele este mês e, olha, eu já era fã da linha Terre, né? Essa versão Parfum aqui é espetacular, cara. Um perfume estupidamente sexy, envolvente, com uma pegada, com um cheiro de riqueza e sofisticação inexplicável, tá, gente? Esse perfume aqui é uma versão bem mais cheia, mais robusta em relação ao tradicional. Eu, inclusive, achei melhor. Achei bem melhor do que a versão Toilette. E, em breve, teremos resenha dele no canal. Fantástico, clássico, luxuoso, cheiro de riqueza e sofisticação. Terre de Hermes, a gente sabe que é isso mesmo, né? E é uma fragrância mais formal, tá? Uma proposta um pouco mais chique, um pouco mais elegante, beleza? Vamos lá. Esse perfume aqui, o Terre, chegou pra mim através de um parceiro top do canal, que é a loja M Perfumes. Vou deixar pra vocês passando o link deles aqui no rodapé e também vou deixar na descrição do vídeo. Então, esse mês eu recebi deles o Terre de Hermes. Eu fiz uma live, né, falando sobre todos eles. Esse perfume é incrível, o Terre de Hermes. Recebi também o Solo de Loeve. Eu vou falar pra vocês um pouquinho do Solo. E mais esses dois perfumes aqui, ó. O Diesel Bad, que é absurdo. Eu não tive muito tempo esse mês de desenrolar um pouco mais sobre o Tiffany e sobre o Diesel Bad, galera. E sobre o Hermes. Mas no mês de março, com certeza vai sair muito conteúdo ainda sobre essas duas fragrâncias aqui. O que eu falei mais foi o Solo de Loeve. Porque, assim, esse perfume aqui, eu preciso confessar pra vocês que é um caso de amor pra mim, tá? É uma fragrância, pessoal, que eu já usava muito no passado. Quando eu comecei a trabalhar na perfumaria, eu comecei a conhecer as coisas boas. Eu já usava o Seven e o Solo da Loeve. E aí, assim, ficou um tempo, assim, um pouco difícil de achar esse perfume, né? Muito caro, difícil de achar e tudo mais. Só que é uma fragrância que eu sempre tive uma paixão. Eu usei ele, tipo assim, de 2011 até 2015, muito. Aí eu dei uma parada depois de usar ele, comecei a conhecer outras coisas. Mas, assim, sempre foi aquela paixão que ficou ali guardada no meu coração. E aí, de repente, eu achei esse perfume num preço espetacular no site da Emy. Por R$400 e pouco, né? Se eu não me engano. Não. R$520, tá? É que no boleto saiu por R$490, R$480, com o desconto lá e tudo mais. Gente, eu achei por esse preço no site da Emy. Como eu falei pra vocês, está aqui na descrição. E, cara, eu revivi muitos momentos da minha vida, tá? Esse cheiro aqui, o Loeve, eu não quero borrifar porque eu vou fazer mais vídeos hoje e eu precisava guardar uns espaços aqui pra fazer resenhas, tá? Eu vou borrifar só um pouquinho aqui. Vai, vamos lá. Pra matar a vontade, né? Vem comigo. Ah, não dá. Uau! Uau! Galera! O cheiro deste perfume é absurdo. É uma fragrância espetacular. É um dos perfumes da minha vida, cara. Uau! Uau! É maravilhoso, cara. É um perfume que combina luxo, sofisticação e, ao mesmo tempo, ele é sexy, ele é fresco. É um perfume perfeito. Poderia ser a minha assinatura. Eu digo pra vocês aqui que da Perfumaria Designer, eu acho que ele tá no meu top 5. Olha que resposta que eu tô falando. Esse perfume aqui está no meu top 5 de tudo que eu tenho na minha coleção aqui. Não é brincadeira isso, não. Não é brincadeira. Então, essa fragrância é maravilhosa. No momento, ele tava sem estoque lá no site da Amy, mas eu acho que em breve eles vão conseguir mais nesse preço incrível, tá? Então, fica essa dica. Eu quero fazer uma resenha completa. Esse perfume merece resenha completa e, em breve, nós teremos, tá? Diesel Bad, galera. Fantástico também, tá? Um perfume fora do radar, bem baladeiro, bem sexy, um perfume super envolvente, noturno, muito potente. Eu não quero falar muitas coisas aqui, porque senão esse vídeo vai ter mais de 40 minutos, tá? Mas eu vou ter resenha, eu vou fazer resenha de todos eles pra vocês. Esse cara é maravilhoso, merece resenha completa, com certeza. E o Tiffany, galera, é um perfume surreal. Esse aqui eu vou ter que borrifar um pouquinho também. Vamos lá. Ah, é muito gostoso. Uau! Galera do céu, galera. Olha, até me arrepiei. Esse mês aqui foi um dos melhores meses pra mim de chegadas de perfume importado e também de nacionais. Hermes, tem muita coisa boa aqui. Mas, cara, esse Tiffany e esse Loeve são perfumes que têm o cheiro da realeza, cara. Cheiro de riqueza e sofisticação supremos, assim. E são perfumes fora do radar, tá? Não são fragrâncias que você vai encontrar algo parecido por aí. São super exclusivos, são luxuosos, fixam, projetam muito. São perfumes assinatura, são maravilhosos. O Hermes também é surreal, o Diesel Bad é surreal. Todos aqui são incríveis, todos são incríveis, tá bom? Vamos continuar porque tem muita coisa pra falar neste vídeo ainda, beleza? Vamos lá, pessoal. Se eu for organizar a minha mesa aqui, enquanto eu vou falando pra vocês um pouquinho sobre essa fragrância, que é o Animal Gold, galera. Olha, esse Animal Gold é uma fragrância que me surpreendeu muito em todos os sentidos. Esse perfume chegou pra mim através de uma outra parceira do canal, das antigas, né? Que é a Simone. Tenho parceria com a Simone há quatro anos e pouco. Devo ter umas 80 fragrâncias já, que eu adquiri só com a Simone. Ela trabalha com preços muito legais, tá? Então eu vou deixar pra vocês o contrato dela aqui na descrição do vídeo. Dos parceiros que eu vou falando aqui, né? Que eu recebi, as chegadas do mês, eu vou deixando pra vocês tudo aqui na descrição. Vai ter aí pelo menos três opções aí de lojas de importados pra vocês conhecerem e escolherem o que for melhor, melhor preço. Aí fica com vocês, tá? Vamos lá. Eu recomendo as três, tá bom? Então a Simone é uma parceira top, que eu reconheço já há quatro anos, então ela é de total confiança minha. Muito top mesmo. A gente passou por várias coisas juntos aí. Pandemia, várias coisas. E, cara, a Simone sempre foi ali honesta, sempre entregou os perfumes em tempo rápido. Foi sempre honesta, sempre muito top. Sempre trabalhou com perfumes originais também. Então, por isso que eu recomendo ela. Vamos lá, gente. O Animale Gold é fantástico. Por isso que eu trouxe ele de modo especial aqui. Vai rolar a resenha dele também. Ele tem um pouquinho do DNA da linha Animale tradicional, só que muito mais moderno, totalmente repaginado. E é uma fragrância super marcante, tá? Fixa muito, projeta muito. É bem sensual também. Desempenho fantástico. Muito gostoso. E tem um preço barato. Então, um perfume barato, né? Com um valor super acessível e excelente desempenho. Fica aqui uma dica legal pra vocês também. Eu vou ser um pouco mais breve aqui hoje. Porque tem muito perfume pra mostrar, gente. Tem mais de 15 fragrâncias pra mostrar. E aí, assim, vai ter resenha também deles. Vai ter mais vídeo que eu vou falar dos perfumes de hoje aqui também. Então, tem muita coisa pra rolar nesse mês de março. Tô trazendo aqui mais um compilado mesmo das coisas que chegaram, tá? Vamos lá, gente. Legend Spirit e Azarro The Most Wanted. Esses foram os perfumes que eu mais usei esse mês. Que chegaram pra mim através da empresa The King of Tester. Que trabalha com produtos tops, vocês sabem. E preços extraordinários. O legal desse perfume aqui, gente. O Legend Spirit. É que é um perfume da Montblanc. É um perfume de grife. Que tá custando em torno de 250 reais. O preço tá extraordinário. É a sua chance de ter um perfume da Montblanc por preço de banana. Preço de perfume nacional. E a fragrância é espetacular. Eu adorei esse perfume aqui. Ele era o que faltava pra minha coleção dos Legend. Eu tenho todos agora. Tenho o Legend Night. Tenho o EDP. O Old Toilette. E faltava o Spirit. Não sei se falta mais algum ainda. Mas eu acho que era isso, tá? Então completei minha coleção. Vou fazer também um top 4 dessa linha pra vocês. Com os meus prediletes, tá? Vou fazer um top da Montblanc também. Muito em breve. Quero fazer esse vídeo. Mas esse perfume vai entrar entre os melhores, tá? Porque ele é fresco. Fica e se projeta muito bem. E tem bastante frescor. Tá aqui uma excelente indicação. Pro verão. E o Azarol The Most Wanted, ele não necessariamente é uma chegada desse mês. Mas é um perfume que eu falei muito no mês de fevereiro. E eu usei muito também. Meu frasco tá quase no fim. Essa fragrância é maravilhosa. E ele foi o top 2 dos meus melhores do ano passado, tá gente? É maravilhoso. Tem um caramelo sensacional. É uma fragrância muito sexy, muito envolvente. Ideal pra noite, balada e momentos assim. Você encontra esses dois no site The King of Testers. E tem muita coisa boa lá, viu gente? Não é só esses dois não. Vamos agora então aqui pra perfumaria nacional. Vamos falar de inspirados que chegaram esse mês. Eu quero começar aqui, gente. Com esses dois perfumados. Eu quero ajeitar a câmera aqui. Porque esse vídeo, como tem muita coisa, cada perfume tem um tamanho. Cada perfume é de um jeito. Então, vamos acertar um pouco melhor aqui pra gente poder ver melhor os frascos também. Tô acertando durante a gravação mesmo. Peço que vocês não se importem com isso, né? Não vou editar essa parte. Vou deixar assim mesmo, tá? Pessoal, olha aqui, ó. Dois lançamentos incríveis da Nuancello. São eles aqui. O Galata e também o Fiord. Perfumes espetacularíssimos, tá? Um deles aqui que é o Galata. Vou mostrar pra vocês na câmera 1 aqui, ó. Vou pegar esse aqui, o Galata. Esse daqui é inspirado no Mancera Cedra Boisier. Que é um perfume espetacular. Tem uma grande inspiração no Aventus da Creed. Mas aqui no caso, eu achei ele com uma proposta limpa, frutada, confortável. Maravilhosa. Teremos resenha dele em breve. É um perfume incrível. Com uma inspiração fantástica também no Cedra Boisier de Mancera. E o Fiord, galera, perfumaço top das galáxias também. É uma fragrância inspirada no Percival da Casa Parfums de Marley. Inspiração em perfumaria de nicho. Tentando aqui acertar o foco, gente, pra ver se fica legal. Tá meio embaçado. É por causa do reflexo, né? E do branco aqui que não fica muito legal nessa câmera. Vou mostrar nessa câmera aqui que eu acho que vai rolar melhor, tá? Em breve também teremos uma câmera igual essa na Camera 2. Essa câmera é bem melhor, inclusive, tá? Gente, vamos lá. O Fiord, perfumaço. Inspirado no Percival de Parfums de Marley. Se você já gosta de perfumes na vibe do Abercrombie Fierce e também do Legend da Mont Blanc, você vai gostar muito dessa fragrância aqui. Só que ele é muito melhor do que esses dois mencionados. Tem muito frescor, muita sensualidade. É um aromático incrível e é um perfume assinatura pra você usar em diversos momentos. Eu gostei muito dele e também gostei muito do Galata. Os dois são incríveis e teremos também resenha deles em breve aqui no canal, beleza? Temos agora uma fragrância da Sacrato que eu falei bastante esse mês e gravei bastante vídeos, né? De tops perfumes pra verão e tudo mais. Perfumes com cheiro de rico e frescor, né? Falei muito dessa fragrância que é o Sail Bolt, galera. Esse perfume é pra mim hoje o melhor inspirado na fragrância Prada Luna Roça Sport que você tá vendo aí na tela, tá? É um perfume muito fresco, que tem aquela nota de íris, né? Um floral branco maravilhoso. Muito presente aqui. E um toque de frescor e cítricos na abertura. Fresco, confortável, assinatura pro verão e um cheiro de riqueza e sofisticação extrema, tá? Vale muito a pena conhecer. Da empresa Parfum chegou uma novidade pra mim esse mês. Aliás, essa é a nova apresentação dos perfumes da Parfum. Eu achei muito lindo essa caidinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Maravilhoso, cara. Muito chique mesmo. O frasco ficou bem mais bonito. A caixa também ficou bem mais bonita. Eu gostei demais, tá? E essa é a nova apresentação a partir de agora. Esse daqui, gente, é o Italian Blue. É um perfume que eu ainda não tinha da empresa Parfum. E chegou pra mim, né? Esse mês eu achei maravilhoso. Ele é inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue Italian Zest. Que é uma versão duplamente cítrica com uma pegada super de verão. Esse cara vai se encaixar muito pro verão 2022, cara. Olha, eu vou falar bastante desse inspirado que vocês vão ver. Vocês vão me ver falar muito dele, tá? Top. Fresco, confortável, sensual, com aquele acorde oceânico maravilhoso. Muitas notas cítricas, limão siciliano. Incrível mesmo, vale a pena conhecer. E tem mais coisas aqui, gente. Da In The Box agora, né? O Codex Supreme. Eu falei muito desse perfume também no meu canal do YouTube. E trago pra vocês aqui no Preferidos do Mês. Porque realmente é um dos melhores perfumes contratipos que já foram lançados, né? Assim como o Armani Code Eau de Parfum. É também um dos melhores perfumes importados já lançados. É uma fragrância perfeita. Tem limão siciliano, tem lavanda. Tem na base couro e fava tonka e baunilha. Ou seja, tem frescor e tem sensualidade. É um perfume assinatura que se encaixa com tudo. Trabalho, faculdade, dia, noite, um passeio no shopping, almoço com a família, jantar, romântico, balada. É um perfume pra quem quer economizar e comprar uma assinatura pra tudo. Tem frescor e tem sensualidade. É muito versátil, tá? O último perfume dos inspirados, aí tem perfumaria nacional pra gente falar também. É o Delos da Casa Tera Cosméticos. Gente, inspirado no Spice Bomb. Olha, esse é o perfume inspirado que me fez ter vontade de comprar o original. Com certeza eu vou comprar o Spice Bomb original por causa desse contratipo aqui. A inspiração é muito boa. Eu já conheço o Spice Bomb, já usei muito ele também. Na minha época de perfumaria, isso há alguns anos atrás, era um dos perfumes mais hypes do momento. Isso em 2013, 14, 15, por aí. E eu usei bastante o Spice Bomb, cara. Era difícil de encontrar, era bem nichado, assim. Até hoje é, né? Victory Roof é uma marca que tem um posicionamento mais exclusivo. E esse inspirado é top demais. É um perfume bombástico, fixe e projeta muito e é um baladeiro nato. Um baladeiro nato com uma pegada meio fora do radar. Tem várias especiarias maravilhosas aqui. Ele é quente, ele é intrigante, ele é um perfume, assim, sexy, ele é misterioso. É maravilhoso. Tem um toquezinho de tabaco fantástico, uma base de couro com toques amadeirados. Maravilhoso. Perfumaço que eu recomendo muito que vocês conheçam. Essa inspiração, inclusive, é maravilhosa. Temos aqui também da Casa Primacial o perfume Antifrágil. Galera, essa fragrância me surpreendeu muito. Não esperava que eu fosse gostar tanto desse perfume aqui. Realmente eu me apaixonei, pessoal. É uma fragrância que tem um frescor maravilhoso na abertura. E uma base quente, sensual também. É um perfume também versátil e assinatura que se encaixa com tudo. Tem uma pegada aqui, essa fragrância, que viaja um pouco ali entre Dolce & Gabbana Light Blue. Tem alguns traços que eu percebi depois também que remetem ao Polo Blue de Ralph Lauren. Lembra bastante o Polo Blue, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma tangerina ali, um certo frescor na abertura, que me remete um pouco à Aqua de Gio Profundo, Light Blue, né? Ele tem um acorde oceânico aqui que fica um pouco ali, mistura um pouco algumas referências, tá? E na base ele tem uma pegada mais adocicada, mais quente. Com toques florais, brancos também, uma violeta maravilhosa. É um baita perfume, gente. Perfume autoral da Casa Primacial. Eu gostei muito de conhecer essa fragrância aqui. E fica como indicação de perfumaria nacional pra vocês. E pra gente finalizar a nossa lista, esse perfumaço de Sapient Chynish, que é o Black Mamba. Galera, olha, esse perfume é um sucesso, cara. Ele é o meu perfume predileto da Sapient Chynish. Aqui ele vem representar pra gente esse mês a perfumaria Denisho. Tem o DNA de Sapient Chynish aqui, muito inserido, muito bem inserido. Aquele toque resinoso, balsâmico, abaunilhado. Com uma pegada de café e avelã surreal, surreal. Quente, envolvente, muito sensual, com cheiro de riqueza e sofisticação espetacular. Esse perfume é o meu predileto da Sapient Eye. É um perfume que fixa eternamente na pele. 15, 16, 17 horas de fixação, não é exagero. Projeção de 3, 4 horas, brutal. É uma bomba atômica, é um extrato de parfum. Fixa e projeta muito. Vale muito a pena vocês conhecerem. Pra mim é o melhor da Sapient Eye. Aquele DNA com café e avelã incrível. Quente, resinoso, sensual, envolvente. Um baita de um perfume. Quero muito recomendar pra vocês. Uau, que lista grande, né gente? Que lista complexa com muitas coisas aqui. Teve de tudo importado nacional e inspirado. Espero que você tenha gostado da minha seleção dos melhores do mês. Agora eu quero saber a sua opinião. Quais pra você foram os melhores perfumes do mês? Na sua opinião, comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Valeu!